Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível, algum dia conquistar, guerreiro, guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é... Senhoras e senhores, Minecraft inscritos, e cara, na moral, vocês vão saber o que aconteceu aqui. Cara, eu sempre entro na série de manhã pra ver o que aconteceu, como que tá, pra dar uma moderada aqui, né, ver as paradas, né, como que tá o dia aqui, se explodiu alguma casa, se o hack matou alguém, se o hack explodiu, não sei o que, e tudo mais. Bom, entrei no servidor, tipo assim, faltava, sei lá, 5 minutos pra eu sair, né, eu ia almoçar com os amigos meus e tudo mais, e o que que aconteceu, cara? Entrei no servidor, como todos os dias eu entro de manhã, ou à tarde, sem estar gravando, né, entrei no servidor, e eu me deparo com a namorada do inscrito hack, só que, tava cheio de placa aqui, falando que é bonzinho, que não sei o que, e pá, 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 pá. E, mano, graças a Deus, graças a Deus, eu não sei o porquê, eu inventei de tirar uma print, eu vou tá deixando a print agora, aqui pra vocês na tela, tá, a print, mano, que literalmente, ela tava aqui escrevendo umas plaquinhas pra mim, tipo assim, meio que tipo, sobozinho, nananã, nananã, Mano, eu vou tá deixando a print pra vocês, cara, e vocês vão entender do que eu tô falando, tá? Eu não tô brincando não, galera, eu tô falando sério, tava aqui na minha barra escrevendo umas placas, aí o que acontece? Peguei, fechei o jogo, só que eu acho que ficou feio pra ela, não sei, mano, que ela meio que se assumiu os hacks, vocês vão ver, vocês vão ver, é, vocês vão ver, cara, vocês vão ver as plaquinhas que estavam escritas, não sei se você conseguiu enxergar, porque eu tirei a print muito rápida, aí ela tava aqui escrevendo, e aí eu tava tipo aqui assim, ó, aqui, aí eu pá, peguei a malandra ali na print e fechei o jogo, porque eu fui resolver minhas coisas, eu queria almoçar, mano, juro, ela se entregou, ela se entregou muito aquela Annie, então tipo assim, eu já sei quem são os hackers, Annie, Oaki, Leandro, já sei quem são os inscritos hackers dessa série, por que não banir ainda? Porque eu não quero só simplesmente banir, eu quero banir em vídeo, tá? Quero banir em vídeo, olha o hackers, entra aí quando estiver online, por que que vocês ficam escrevendo bilhetinho, cartinha, e aí vocês pegam e saem da parada? Entra aqui no servidor, pô, pessoal, dá um like nesse vídeo que é muito importante, se inscreve no canal, tá saindo 3 vídeos por dia, 11 da manhã, 11h30 e 4 da tarde, então não perca os vídeos, fechou? Tá muito top os vídeos aqui, só conteúdo massa, e outra coisa também muito importante, que é o seguinte, galera, eu tenho um canal secundário de Minecraft, o link tá na descrição, quem quiser ir lá conhecer, vai lá, se inscreve, é um canal secundário junto com o meu amigo Adriano, então eu e ele posta vídeo lá, mano, muito fera, cara, tá muito top mesmo, bom, então chega de enrolação, hoje eu quero fazer umas coisas aqui na série, cara, peguei no pulo do gato, a menina lá escrevendo as paradas pra mim, velho, é tipo, eu fiquei, what? Né? Que tipo isso, what? Ah, mano, o que que eu falo? A galera vem aqui, explode as coisas, creeper, e não arruma a vila, cara, ô pessoal, arruma a vila, cara, vai ser lei agora na vila, quem não arruma a vila vai passar da série, pô, meu Deus do céu, tem que manter organizado, cara, tem que manter a parada tipo top, tá ligado? Olha isso aqui, olha a minha escada, quebraram, quebraram a minha escada, só que eu me ferrei, porque eu não tenho mais essa madeira, tem que usar essa aqui, ó, eu tenho que usar essa escada aqui, aí, ó, aí, bonito que fica, ó, aí, aí, uhul, sai zumbi chato, boa, então fechou, cara, vamos ver o que tem pra arrumar aqui na vila e tudo mais, tá, pra gente ir consertando, porque a gente sempre tenta manter a vila em ordem, em dia, né, e let's go, let's move, aqui tem dois cachorrinhos, o Deck e o outro não tem nome, né, o Noah, por exemplo, está passeando e até agora não voltou, o cara está um pouco preocupado, mas tudo bem, beleza, nossa, aqui tem muito cachorro, meu Deus do céu, Fred, Akamaru, Akamaru, do Naruto, do Shiba, eu acho que é do Shiba, espero que eu seja falado certa parada aqui, senão eu vou ficar um pouco triste, mas então, cara, o que que eu ia falar pra vocês, pessoal, a gente precisa urgentemente ver como que está a nossa basezinha ali, né, porque, mano, eu tenho que fazer uma portinha aqui, ah, eu vou fazer logo, vai, eu vou fazer, por quê? Porque eu tenho que subir lá pra entrar aqui, tá ligado? Só vim aqui, ó, ó, prontinho, tá uma portinha, aí vem aqui, pá, pá, bum, beleza, vamos ver se alguém fez alguma cagada aqui, se algum inscrito hack explodiu, se matou alguém, não sei, né, tô dando surpresa nessa série, ó, Bunny, o McPyver e o Leandro, vixi, temos mais um hack, McPyver, tá na lista de ser um dos hackers aqui também, ó, colocaram tijolo aqui pra mim, ó, olha que bonito, ó, bem top, colocaram tijolo de pedra, ficou bem bonito, ficou bem bonito mesmo, obrigado aí quem fez isso por mim, tá, só agradeço do fundo do meu coração, vocês são os melhores inscritos de todos os tempos e o bom é que colocaram carvão pra caramba aqui, véi, tipo, carvão pra caramba, olha isso aqui, véi, deixa aí queimando tudo aí, daqui a pouco eu venho pegar pra gente fazer umas coisas aqui, porque eu tenho que fazer esse tijolo pra gente arrumar tudo aqui da nossa parada aqui, parça, bom, beleza, o Nô assumiu o nosso entidade, se alguém souber o paradelo do meu cachorro Nô, ó, por favor, me fala, tá, que é muito importante, bom, eu tenho que arrumar essas coisas aqui, na verdade, mano, ó, já tá quebrado, então peraí, tira isso aqui, boa, e... coloca aqui no chão mesmo, dá nada não, ah, vai, deixa eu ver um baguinho bonito, vai, peraí, a gente vem aqui, ó, deixa eu quebrar isso aqui, calma, fechou, vou fazer aqui assim, ó, aqui, não, aqui, peraí, eu tenho que fazer umas coisas, boa, aqui, se não ia ficar top, top, mas é a vida, né, meu filho, é a vida, não tem muito o que fazer, eu acho que tem como pendurar, ó, ó, ficou muito ruim, vai dar nada, não tem outro desse, eu tenho que esperar as pedras queimarem, olha aquela casa lá em cima, deixa eu dar uma olhada como que tá ficando, da última vez eu meio que... me ferrei, né, eu pulei lá de cima, não sei se foi pro vídeo isso, não sei, mas eu pulei lá de cima, caí, morrei, perdi tudo, tive que voltar a pegar meus itens, cara, eu fiquei um pouco chateado, eu diria, né, bora, vamos subir, vamos lá ver o que tem nessa casa aqui em cima, tô esperando minhas pedras queimar pra gente fazer mais coisas legais nessa basezinha lá, subterrânea, eu não digo secreta, porque secreta não é, né, secreta não tem nem como ser, bom, vamos que vamos, deixa eu subir aqui, ó, rápido, beleza, aqui, é, ele tenta fazer meio que uma farm, tipo assim, eu não sei como que esses caras fazem essas farms, tipo, eles deixam escuro pra realmente cair mob, será que é isso, tipo, galera, desculpa que eu não entendo, tá, eu não entendo muito bem desses negócios de farm, de mob, não, então é isso, sabe quando você sente que você não vai acertar, eu tô tipo assim, pera, ai, agora acerto, pera, oh, nossa, eu jurava que eu não ia acertar, e cara, eu vou tá deixando realmente a print pra vocês aí, pra vocês verem que eu não estou mentindo, que literalmente a menina lá, a namorada, tava aí no servidor, e escrevendo, né, eu fiquei, foi meio ao Jesus Cristo, eu falei tipo isso mesmo, juro, bom, vamos que vamos, tem que dar uma arrumada nesses corredorzinhos aqui assim, né, deixa uma parada mais bonita, né, cara, um monte de vinho aqui, aí vem aqui, aqui, e, boa, a gente consegue fazer bastante, desculpa, mano, tô com refluxos, sei o que tá acontecendo comigo hoje, bom, vamos que vamos dar uma arrumada aqui então, cara, começando por aqui, tá, a gente quebra essas paradas aqui assim, ó, pega as escadas também, óbvio, né, bora, a gente vai, isso aqui vai ter que ser refeita, bora, calma, beleza, isso aqui tem que ser refeita, não tem nem como galera, isso aqui é uma coisa que vai ter que ser refeita mesmo, boa, essa camada aqui, já tá feita, tá, tá feita, então o que que eu vou fazer, eu vou arrumar, boa, aqui, a, nossa, eu já sei tudo isso de bloco, calma, ah, já tô dando uma outra cara aqui, querendo ou não, velho, juro, qual que é a minha pira, mano, tava sem escada, burro, pera, deixa eu ir aqui, fazer a parada acontecer aqui, pera, tá, aí aqui a gente pega essa escadinha, tampa isso aqui, ó, já tá fazendo o bagulho acontecer aqui, mano, já tá ficando melhor, tá ligado, já tá ficando uma parada diferente, eu diria que tá ficando, bora, ó, só com os tijolinhos, parça, tijolo de pedra aqui, tá ostentando, calma aí, ó, bom que a gente precisa mudar todos os lados, né, nossa senhora, calma, 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 vem cá, ae, ihu, boa, tá, falta algumas coisinhas só, não falta tanto não, mano, já dei uma mega de uma, de uma rapidez ali no negócio, cara, tipo assim, muito rápida mesmo, tá, vamos que vamos vir aqui, ah, deixa eu guardar esses itens pra cá, tá, sobrou escada, não era pra sobrar escada, aqui, aqui, putz, fiz errado, fiz muito errado, tem que, nossa, peraí, mano, não, tá certo, tá certo, falta dois, tá, pera, calma, que eu vou fazer a parada ficar boa aqui, ah, vem aqui, boa, let's go, corre, aí, né, vem aqui, ó, e, tchanam, aí, vem aqui também, bota o alçapão aqui, não, já tá outra cara, mano, já tá um início aqui, já de outra cara, tipo, aqui embaixo mesmo, tem que mudar mesmo, tá ligado, bem basiquinho mesmo, bem basiquinho, né, então, não é tanta coisa que tem que mudar aqui na parada, velho, tá, tá, tá de boa por enquanto, deixa eu ir pra cá, tem mais 14, duro que eu sou meio cego, mano, não sei se vocês estão percebendo, e aí, tá meio difícil de enxergar aqui no escuro, boa, tá, ó, aqui atrás, tu falando que eu sou cego, eu jurava que era gravel, tá, calma, aqui, 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 sobe, 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 agora aqui, aqui, sobe, 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 tá, nossa, eu tô muito ferrado, eu vou ter que fazer muita coisa aqui, cara, meu Deus, essa basezinha tá dando um trampo, mano, você sabe que eu não faço nada na série, que não sei o que, ó o trampo que eu tô tendo aqui pra roubar essas paradas aqui, barbão, tá difícil, nossa, eu não enxergo nada, eu tenho que pôr tocha, calma, vem aqui, tem ainda na frente ainda, mano, esse é o, o, o X da questão, pra cá, fazer mais, e bora que bora, let's go, quatro, boa, ó, beleza, tá, é, mano, ó, eu acho que eu consegui terminar isso aqui, pessoalzinho, ó, aham, moleque, consegui, consegui, pai tá on, parça, pai tá on, ficou top, ficou muito top mesmo, velho, curti o resultado final, galera, curti muito mesmo, mas galera, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, realmente, a gente pegou uma mensagem, ele é escrito, da namorada do inscrito hack, que com certeza ela é uma hack também, né, no flaga, moleque, sorte que eu tirei print, galera, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, três vezes por dia, 11 da manhã, meia, quatro horas, pra participar da série do meu mundo, do Minecraft é fácil, é simples, você tem que deixar o like, tem que ser inscrito no meu canal, e tem que me seguir no Instagram, dá seu nick no direct, bom, tamo junto, valeu, dá nóis, e falow, ai, consegui, meu Deus, ai, oi, tudo bom, hi, bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante, e se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal, então assista o vídeo, depois de ter sido esse, lógico, né, muito obrigado a todo mundo que assistiu, minhas redes sociais estão aqui embaixo, deixa o like como eu disse, e, tchau, 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 tchau,